Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Gênesis 27 e o verso de número 41 Os que encontraram por bondade e queira dizer o amém Amém E Jacó odiou a... E Isaú odiou a Jacó por causa daquela bênção Que seu pai tinha abençoado E Isaú disse no seu coração Isaú disse aonde? No seu coração Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai Matarei a Jacó, meu irmão E foram denunciadas A Rebeca a estas palavras de Isaú Seu filho mais velho E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor E disse Eis que Isaú, teu irmão Se consola a teu respeito Propondo matarte Agora, pois, meu filho Ouve a minha voz Levanta-te Acolhe-te na casa de Labão, meu irmão Em Arã E mora com ele alguns dias Quantos dias? Alguns dias Até que passe a fúria Do seu irmão Amém? Toma o teu assento Retornar a Betim Para mim é um privilégio Servir esta igreja tão amável E rever o meu amigo Pastor Neemias Araújo Deus seja louvado pela vida do vosso pastor Que tem sido um grande Baluarte Desta nação Deus o tem dado esta visão E eu quero ser grato a Deus Pela amabilidade de sempre Ele e sua casa E todos os obreiros Que aqui cooperam Neste santo ministério Trago dois abraços Para o pastor Neemias hoje Que no meu trajeto até aqui Eu estava conversando com um amigo nosso Que é amigo desta igreja também Pastor Ângelo Galvão Mandou saudações ao pastor e à igreja E também ao pastor Calais Estive com o pastor Calais E ele também mandou saudações Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Neemias Eu sou grato, honrado em tê-lo no meu hall de amigos E recebê-lo em Jabuticabau Foi um presente gigante para nós Foi uma alegria Eu espero que quando ele voltar lá Lá para o ano que vem Se Jesus não voltar O púlpito vai estar menor Viu pastor? Nós vamos dar um diminuído naquele púlpito Meus irmãos Eu quero com a permissão do pastor Anunciar a vocês Que eu tenho dois livros hoje Deus tem nos dado a graça de poder escrever Eu já estive aqui com outros títulos meus Mas hoje eu tenho dois títulos Eu tenho esse daqui A cereja do bolo Que é rabiscos e sermões São mensagens que Deus tem Nos dado de presente E nós temos colocado Através desse material É para você que quer preparar um esboço Você que quer colocar uma cereja aí nesse bolo Que Deus tem te dado E isto vai te ajudar Eu vou dar só um spoiler para vocês entenderem A Bíblia Sagrada nos diz No Novo Testamento Que Jesus só faz três ressurreições Quantas ressurreições? Eu creio que ele fez muito mais do que três Muito mais Mas ele só faz três Para deixar registrado Uma é que ele ressuscita o filho da viúva de Naim Na beira do caminho Ele ressuscita a filha de Jairo dentro de casa E ele ressuscita Lázaro Que estava enterrado há quatro dias E cheirava mal Então a Bíblia tudo é espiritual Isso aqui é o que está acontecendo Nesses últimos dias Existem três mortes acontecendo no meio da igreja Tem uns que estão morrendo na beira do caminho Tem uns que estão morrendo dentro de casa E tem uns que o diabo já diz Para você não tem mais jeito Você já foi enterrado e já cheira mal Mas o que eu gosto de Jesus É que ele ressuscita quem morreu na beira do caminho Ele ressuscita quem morreu dentro de casa E ele também ressuscita até quem já cheira mal Então são fagulhas, registros que Deus tem nos emprestado Está aqui a cereja do bolo Você pode adquirir E eu tenho esse daqui que é uma matéria É um assunto que eu prego há 20 Mais de 20 anos Eu comecei pregando esta mensagem Quando eu fui missionário Então tem mais de 20 anos que eu pastorei a igreja E este livro aqui é Endereços Transformados As treze casas que Jesus visitou Quantas casas? Eu encontrei na Bíblia apenas doze casas Pergunta qual a décima terceira? A décima terceira é a tua casa É a minha casa Então é uma série de mensagens Este livro para você que é mamãe, papai que está aqui Pode fazer um devocional com o seu filho Durante treze semanas E você pode ir lá Estar estudando a palavra do Senhor Estudando as casas que Jesus entrou E a próxima casa é a tua casa Você que é dirigente de congregação Você pode também fazer o mesmo Instruir a tua membresia onde você pastoreia A estar ensinando por treze semanas Em treze cultos de doutrina Sobre as treze casas que Jesus visitou Então está ali na porta Depois você pode passar E adquirir este material Estes dois aqui Eu não sei se o pastor já tem os dois Acho que um irmão Esse não tem Então este daqui é do nosso pastor Obrigado Uma foto dessa aí pastor Hoje mesmo tu estarás comigo No meu Instagram Querida igreja Quantos vieram ouvir um conselho da parte de Deus? Como vocês já me conhecem que eu prego Ensino, ensino e prego Então você tem que dobrar a tua atenção Para entender o que Deus quer falar conosco Estou muito feliz de ter a companhia Do nosso querido irmão Anania Júnior Que é o que é responsável dos nossos cooperadores E diáconos da nossa sede Ele entrou de férias hoje E Deus deu o privilégio para nós viajarmos juntos hoje E o meu filho também Foi um privilégio ter nesta viagem Porque há um recesso na estudantil E ele quis viajar comigo Estou muito feliz de ter o João Pedro comigo Eu tenho dois filhos O João Pedro Que tem 16 anos E eu tenho o Felipe de 21 anos Passei em Passos Almocei com o Felipe Felipe está estudando em Passos Almocei com ele hoje E graças a Deus Deus nos dá esse privilégio Meus irmãos Olhando para esse texto É um texto Muito importante Porém há uma crítica dentro desta família É o primeiro caso de gêmeos da Bíblia É um contexto diferenciado Porque Deus fala com aquela mãe por nome Rebeca E diz literalmente para ela Dentro do teu ventre há duas nações Só que o que vai acontecer contigo é diferente O maior vai ter que servir o menor Ela guarda aquela palavra no seu coração E ela entende que a escolha de Deus é Jacó Vocês conhecem o desenrolar da história bíblica É chover no molhado contar a história de Jacó Mas eu quero fazer você olhar de outro âmbito Hoje é um culto de ensinamento da palavra Este mês foi escolhido para algumas temáticas E eu quero frisar e pensar com vocês A Bíblia nos orienta Que o velho Isaac Pai dos dois meninos Eles estão com os dias contados E ele tem a sensibilidade de Abençoar um dos seus filhos E a Bíblia nos diz Que ele olha para Isaú e diz Eu quero que você Vai na caça Pega um animal de caça Prepara ele Eu vou degustar desta caça E após eu degustar desta caça Eu quero lhe abençoar O menino sai de casa Procura a caça Mas quem está ouvindo a história Rebeca Ela olha para Jacó e diz Vai aqui no quintal de casa Pega um dos cabritos E eu sei o tempero do velho Eu vou presentear ele com um lindo banquete E aí ele obedece a mãe Prepara o cabrito Quando o velho Isaac degusta do cabrito Todos conhecem a história Abençoa Jacó E a benção é de Jacó Quando Isaú chega em casa Ele olha aquela cena Prepara o animal Que caçou O pai olha e diz Você chegou tarde O teu irmão já passou aqui E levou a benção A Bíblia nos diz E é o texto que a gente leu Que Jacó Saiu de cena Mas o Isaac Cria-se uma ira no seu coração E ele coloca Um mal no seu coração Mas ele não posta no Instagram Ele não manda uma mensagem no direct Ele não manda um WhatsApp Ele disse isso no seu coração Chegar-se-ão os dias Que o meu pai vai bater as botas Vai morrer E eu vou fazer o seguinte Vou matar o meu irmão Jacó Aquilo foi denunciado Ao coração de Rebeca Eu quero que você preste atenção Nisso aqui Meus irmãos Quem disse para Rebeca Se ele disse no seu coração É o instinto materno É o instinto de mãe É a sensibilidade de entender Que a fisionomia do filho mudou E diz Não está bem Ela olha para Jacó E diz Jacózinho Eu sei que hoje é o dia da tua vitória Mas é melhor você ir embora de casa Porque o teu irmão está procurando você Para ti Matar Vai para a casa do meu irmão Lá em Arã Procura Labão meu irmão E passa quantos dias lá? Alguns dias Meus irmãos Eu preciso parar aqui Que instinto é esse de Rebeca? Que Deus levante mulheres Com o instinto de Rebeca Que resolve o problema Que amortece o problema Que não dá volume ao problema Mas é capaz de resolver o problema Eu quero já entregar esta mensagem Para alguém aqui Que Deus te levante mulher Com o espírito de Rebeca De resolver o problema dentro da tua casa De resolver o problema ministerial Ela não para por aí Ela diz Silvelinho Isaac Meu marido Ficar sabendo Que os dois estão brigando Por causa da herança Vai dar um piripaque no velho E o velho vai morrer de desgosto Ela chama o Isaac E diz assim Meu velho Você sabe que agora Jacó está abençoado até o Tutano E você sabe que as meninas da igreja Tudo vai querer casar com ele Porque ele está abençoado E se ele casar com alguém aqui Da nossa região Vai quebrar o ciclo sagrado Não vai concluir o projeto de Deus Porque ele não pode casar com alguém Fora do nosso povo E se a gente mandar o Jacózinho Para a casa do meu irmão Labão O que você acha velho Ele gostou da ideia Que Rebeca é essa irmãs Que graça é essa de organizar a casa De diminuir o problema Que Deus dê esta graça para as mulheres Que estão aqui esta noite Tem alguma irmã entendendo isso? Fala alguma coisa Tem mulher que só aumenta o problema Tem esposa de obreiro que só causa problema Mas que Deus te dê a maturidade de Rebeca Que Deus te dê a graça de Rebeca Para resolver o problema Quem entendeu até aqui, diga o amém A primeira pergunta que eu quero fazer O Jacó pega a estrada E vai obedecer a sua mãe A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção Nesta introdução Se você fosse Jacó Você iria embora? Seja honesto comigo Foi o dia da tua consagração O dia da tua benção Ele já vem sofrendo tanto Com essa perseguição dentro de casa Ele sabe que a benção é dele Que a mãe dele põe até a mão no fogo E diz, olha Se que tiver cobrar alguma coisa Deus dessa casa Sobre essa benção Cobra de mim Porque eu não tenho dúvida De que Deus lhe escolheu Você obedeceria Saindo de casa Ou ficava em casa? Eu vou Confessar para vocês Eu ficaria em casa E diria Quem vai sair É esse Isaú Esse cara Esse cara vem me perseguindo Há tanto tempo Eu já comprei a primogenitura dele Troquei num prato de lentilha Ele sabe que a benção é minha Deus já falou Nós não temos dúvida Que Deus está no negócio Ele que vai embora de casa Hoje eu vou fazer um culto de ação de graça Vou comprar pizza E mandar os jovens Tudo da igreja ir lá para casa A gente vai beber Coca-Cola e comer pizza Era isso que Jacó poderia fazer? Sim ou não? Se fosse você E se fosse eu Mas o Jacó não faz isso Pensa comigo Agora vamos mudar O que você acha Jacó saindo de casa Se a gente chegasse lá agora E falasse assim Isaú Cadê o teu irmão? Jacó O que Isaú responderia para você? Aquele camarada? Fala alguma coisa aí Aquilo é um? Ladrão de benção? O irmão falou aqui O que ele falaria? Aquele lá é um? Vamos falar igual o mineiro Fala É um traíra É ou não é? Levou a minha benção? Pegou a minha benção E agora eu não tenho coisa boa para falar Nunca sobre ele Falaria ou não falaria? Agora vamos pensar Se a gente pudesse perguntar para Deus Naquela hora Quem é Jacó para o Senhor Deus? O que vocês acham que Deus falaria? Fala alguma coisa Meu escolhido Um pastor falou Não, tem alguém que falou alguma coisa aí É isso aí Fala com voz alta, irmão Ele é um servo Obediente É o tema que está aí Para a gente dividir hoje Sobre a obediência Foi isso que foi proposto E nós vamos falar sobre essa obediência Agora eu quero que você junta as duas partes E eu quero já começar Entregar aquilo que Deus sinalizou ao meu coração Não importa O que Isaú está falando a teu respeito Isaú não tem coisa boa para falar de você O que importa é o que Deus Está pensando de você Meia dúzia entendeu Vou dar uma melhorada para todos entenderem Esta noite Esta noite não importa O que os Isaús estão falando de você Porque as vezes a gente dá tanto ibope para os Isaú Meu irmão, Isaú não tem coisa boa para falar de você não Aliás, o único que chamou Jacó de enganador na Bíblia Foi Isaú Isaú é o camarada que não tem coisa boa para falar de Jacó Mas o que te sustenta não é o que Isaú está dizendo O que te mantém de pé É o que Deus está pensando a teu respeito E se Deus está dizendo É meu servo fiel É minha serva fiel Descansa o teu coração Aleluia Eu tenho um irmão por nome de Lucas Lucão E ele tem uma frase que encaixa muito bem aqui Pastor Nemias Ele diz assim ó Na boca de quem não presta Meu nome não vale nada Mas é na boca de quem não presta Então a primeira coisa que Deus quer nos ensinar aqui É que você não precisa ficar preocupado com os Isaús da vida Isaú sempre vai ter uma queixa contra você Agora o que importa desta caminhada cristã É o que Deus está pensando de você É o que Deus está enxergando de você Não fique triste com os Isaús da congregação Os Isaús sempre vai ter queixa Mas o importante é se o teu coração está em paz E se Deus está olhando para você e dizendo Ali está o meu servo fiel Ali está a minha serva fiel Quem está entendendo esta mensagem? Glória O Isaú sai de cena E entra o servo obediente Vamos imaginar ele no primeiro dia de viagem Eu quero dar a primeira lição do caminho da obediência Repita assim comigo O caminho da obediência Tem algumas lições Pergunta para mim qual é a primeira lição A primeira lição no caminho da obediência É que no caminho da obediência não dá para andar com grupo Não dá para andar com bando O caminho da obediência é solitário Se você acha que está no caminho da obediência Vai ter todo mundo te aplaudindo Não tem O Jacó sai de casa Só É solitário Tem hora que a gente acha que está na contramão da lógica Já perceberam? Tem hora que parece que a gente está sozinho Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a decisão exata? É porque o caminho da obediência É solitário Ele vai caminhando A mãe dele não manda um grupo de gente para acompanhar ele Não manda um servo para ajudar ele na viagem Não Ele sai Só Primeiro dia no caminho da obediência Pergunta o que acontece Não animado, desanimado que eu estou animado Pergunta o que acontece O que acontece Olha o capítulo de número 28 Vamos acompanhar na Bíblia Porque eu sou biblicista Olha o 28 Vamos ver se a gente extrai pelo menos uma lição de cada capítulo 28 E o versículo de número 11 Se puder colocar na tela para mim Coloque por gentileza 28 e 11 Olha o que o texto está dizendo 28 e 11 E chegou a um lugar onde passou a noite Porque o sol já era posto e tomou uma das E colocou como o seu Travesseiro Então vamos parar por aqui O caminho da obediência vai fazer você Valorizar coisas que não valorizava antes O caminho da obediência vai fazer você valorizar pequenas coisas Como eu sou pastor eu tenho que ter linguajar de pastor Eu não sou apenas um evangelista hoje Eu sou O pastor José Weld diz que eu sou total flex Evangelista e pastor O caminho da obediência é mais ou menos assim Quando você não está no caminho da obediência Você é do circo de oração Lá da congregação Você diz assim Ah não vou não no circo de oração Está indo só seis irmãs Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não Senão eu vou achar que Deus já está me usando Não valoriza pequenas coisas Mas quando você está no caminho da obediência Você muda a pauta Você diz não é só seis comigo é sete E é sete orando É sete intercedendo É sete clamando O Jacó nunca fez conta de pedra Mas agora ele está no caminho da obediência E aquela pedra vira travesseiro Quando a gente anda no caminho da obediência A gente começa a valorizar pequenas Coim Aramashurahama Glória O caminho da obediência vai fazer o obreiro Valorizar pequenos atos Pequenas coisas É mais ou menos assim Hoje você é um obreiro E você vai dar uma palavra lá naquele ponto de pregação Ah não vou nem preparar mensagem É ponto de pregação Só tem minha dúzia dez lá Aí era ali que Deus ia te dar um dom Era ali que Deus ia te dar uma perfeição na palavra Aleluia Você começa a valorizar pequenas coisas Do caminho da obediência Quem sabe Deus está colocando uma pedra Porque tem uma revelação para te entregar E você está desprezando esta pedra Eu estou arrepiado para entregar isso aqui Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer Esta pedra tem sinal Esta pedra tem virtude Quem está entendendo Esta pequena coisa vai gerenciar Algo grande sobre a tua vida E foi isso que aconteceu com Jacó Olha para quem está do teu lado Me ajude Essa didática Diga assim Quando você valorizar uma pequena coisa Você vai ver quem está do teu lado Olha o 28 e 12 Vamos encerrar o capítulo 28 com uma lição Olha o 28 e 12 Aí ele sonha Depois que ele valoriza uma Pedra E aí eu quero que vocês me ajudem nesse texto Que esse texto eu li por mais de 100 vezes E Deus me deu um negócio aqui Que eu quero entregar aqui agora E sonhou E eis que viu uma escada posta na terra Cujo topo tocava nos céus E eis que os Leia o texto agora Anjos de Deus faziam o que? Subiam descer Opa, para aí Os anjos faziam o que? Subiam descer Não Leia de novo Subiam descer Não A ordem natural aqui Era anjos descer Para depois Agora está o contrário Os anjos subiam Para depois Os anjos subiam para depois Você achou que no caminho da obediência Você ia estar sozinho mesmo? Tem alguém entendendo? Você achou que no caminho da obediência Deus ia te deixar sozinha Sozinho Ah Não Deus esta noite Veio falar com os obedientes Eu sou a tua dianteira Não temas Eu sou o teu Deus Sabe o que a gente pensa Pastor El Que as vezes a gente está sozinho Podemos estar solitário Mas sozinho Nunca Tem Deus do teu lado Nesta caminhada Tem Deus do teu lado Nesta empreitada Eu estou arrepiado aqui Você não pediu para ouvir a voz de Deus Ouve a voz de Deus esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer Se você estiver no caminho da obediência Eu sou o teu escudo Eu sou o teu Deus forte Eu sou a tua O meu irmão Eu sou o teu Deus do teu Deus Eu sou o teu Deus do teu Porque o sentimento Que a gente tem Da solidão É que a gente está Só Mas a gente não está só Podemos estar solitários Mas ele está dizendo Eu estou do teu lado É você que não viu a minha manifestação ainda aleluia, tem alguém que começa a enxergar Deus na caminhada hoje o caminho da obediência vale a pena porque a gente começa a enxergar Deus aleluia, Deus está abrindo os teus olhos espirituais hoje aleluia, Deus está dizendo eu vou mostrar que eu estou do teu lado é você que não estava enxergando a aflição foi tão grande que você estava sozinho o teu pensamento era me abandonar, eu fiquei sozinho mas Deus te trouxe nessa segunda-feira da palavra para te dizer, não temas eu estou contigo eu estou sentindo Deus aqui na palavra aleluia, eu estou sentindo Deus, eu estou arrepiado aqui aleluia, quem tem coragem de colocar a mão no ombro de quem está do teu lado e dizer, pode ficar em paz quem anda no caminho da obediência tem um Deus com ele na terra tem um Deus com ele saltando muralha tem um Deus que é a sua dianteira tem um Deus tem um Deus tem um Deus glória há uma presença do eterno aqui você não pediu para ouvir a voz de Deus ouça a voz de Deus eu sei quando eu ensino eu sei quando eu prego mas eu recebo também quando eu profetizo e Deus está falando com alguém esta noite assim diz o Senhor se você continuar no caminho da obediência eu serei contigo vamos mais uma lição capítulo de número 29 olha o capítulo 29 versículo de número 2 esse texto é fantástico eu quero pregar a metade dele para os obreiros e a metade para a igreja porque dá uma mensagem para o obreiro e dá uma mensagem para a igreja e olhou antes de ler o texto perceba que é a primeira vez que Jacó chegou em Arã é a primeira vez repita assim para Jacó é tudo novo o que ele está vendo então vamos ler o texto e ele olhou e eis que ele viu um qual que é a primeira coisa que ele viu? poço faz uma bolinha aí na tua Bíblia ele viu um poço primeiro aí eis que viu três rebanhos em segundo lugar ele viu o que? rebanhos repita comigo rebanhos porque junto a ele daquele poço eles davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço então perceba primeiro ele vê o poço depois ele vê rebanho e depois ele enxerga uma grande pedra que estava em cima do poço ele sabe que tem pedra mas ele não enxerga a pedra em primeiro lugar ele vê o rebanho ele vê o poço e por último ele diz tem uma grande pedra dá para pensar aqui aleluia tem alguém entendendo? a visão do obediente pastor Neemias é diferenciada não tem como porque tem gente desobediente que só vem mostrando a grande pedra pastor não dá pastor o negócio lá não vai o senhor sabe que o bairro lá é pesado o senhor sabe que o departamento lá nunca foi para frente pastor é pedra ele só enxerga a grande pedra mas quem anda no caminho da obediência olha e diz tem um poço tem rebanho e depois tem uma grande pedra em cima do poço sabe que Deus quer falar com a gente aqui e mexer com a gente Deus está te dando a capacidade de mudar a tua visão hoje eu vou voltar a dizer Deus está te dando a capacidade de mudar a tua visão eu sei que na tua casa está uma luta irmã mas para de ficar só falando da grande pedra aleluia procura o poço procura contar a benção procura o rebanho que está lá conta a benção primeiro não dá hipope para a grande pedra deixa ela em último lugar quem está entendendo eu sei que no ministério dos senhores não é diferente do meu eu sei que pedras grande aparece mas o nosso negócio é testemunhar do poço é testemunhar dos rebanhos me ajuda a pregar diga para a irmã aí diga assim para o irmão diga assim eu sei que em Arã tem uma grande pedra mas deixa ela por último porque esta pedra Deus vai remover ela valoriza valoriza o rebanho valoriza o poço porque esta pedra Deus tira esta pedra Deus empurra aleluia só quem está entendendo esta palavra aleluia Deus vai fazer você ai eu estou com um problema que bom que você veio aqui hoje o problema é esta grande pedra mas hoje Deus está fazendo você enxergar o poço enxergar o rebanho para depois aleluia 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 a palavra está queimando aqui a palavra está queimando aleluia tem alguém já tirando o olhar da pedra eu estou sentindo tem alguém que chegou aqui afrito porque a pedra assustava ele assustava ela mas Deus dá a palavra vem aqui para te dizer olha para o poço olha para o rebanho aí olha o que vai acontecer ele nunca tinha ido lá ele pergunta o que está acontecendo aqui é meio dia eu estou vendo três rebanhos um poço e uma pedra em cima desse poço e é uma grande pedra aí alguém dá notícia sabe o que é que acontece aqui é uma tradição nossa é o que? é uma tradição a gente fica esperando os outros pastores chegar e quando está todo mundo reunido a gente junta as forças e tira a pedra aleluia aí ele olhou e falou mas é meio dia o sol está quente vocês tem que esperar até o fim do dia para todo mundo chegar mas é uma tradição nossa aí Deus diz quem anda na obediência quebra tradições eu vou voltar a dizer que eu vou parar um pouquinho aqui quem anda na obediência Deus te dá a capacidade de quebrar tradições eu vou falar pela segunda vez quem anda na obediência Deus vai te dar potencial para quebrar tradições pastor eu fiz um levantamento nunca teve felicidade as famílias da minha parentela você vai ser a primeira família feliz porque Deus é o Deus que quebra tradições pastor eu estava fazendo uma pesquisa não tem um homem de Deus não tem uma mulher de Deus que sobressaiu lá em casa você vai ser o primeiro ministro você vai ser a primeira missionária porque Deus é o Deus tradições o Jacó olha e diz vamos quebrar essa tradição hoje mas vamos deixar eu preciso eu preciso entrar aqui mas o jovem tirar a pedra com o Jacó segura aí Deus é o Deus que quebra tradições faltava seis meses para me casar quantos meses seis meses a família da minha esposa me chama e diz olha a gente vê Deus na tua vida você é um líder dos jovens você é pregador você é um menino de Deus mas você não nasceu para casar com a Michele porque a gente criou a Michele em outro patamar na hora eu não entendi hoje eu entendo que eu sou pai e eles queriam o melhor da filha e você trabalha de servente de pedreiro tem alguém aí? e é o seguinte a gente paga plano de saúde para ela você vai ter condição de pagar? e outra coisa o sonho nosso é que a nossa filha vira uma doutora você tem condição de pagar uma faculdade para ela? eu na hora não entendi nada mas no coração dizia eu conheço um Deus que quebra tradições quem crê que o teu Deus é o Deus que quebra tradições aí eu casei com a irmã Michele eles querendo ou não querendo acabei casando e já vai caminhando para 25 anos aí eu casei pergunta para mim melhorou ou piorou? se eu falar que piorou vocês acreditam? porque eu estava numa reunião de obreiro pastor Nemias estava numa reunião de obreiro o pastor olhou para mim e para a irmã Michele e disse esse casal fica em pé Deus me deu uma visão sobre vocês e vocês fazendo a obra missionária ah é? é então eu vou mandar vocês para a obra missionária piorou para chegar na cidade que a gente foi pastorear a 30 quilômetros de terra poeira mas era poeira vermelha meu irmão para quem tem problema de pulmão melhor ou piora? piora e lá vai nós morar do lado da igreja aquela casinha brasilite que eu levantava a mão relava na telha meu menino não ia caber dentro daquela casa ele está com 1,90m com 16 anos calçando 47 não sei para quem puxou esse menino mas Deus é o Deus que quebra tradições a gente foi num culto na roça lá na Biguatinga olha o nome da roça nunca vou esquecer tinha pouquinha gente mas a gente valorizou coisas pequenas e naquele culto dentro daquela tulha Jesus visitou nós ali e aí curou a irmã Michele e ela nunca mais teve problema de bronquite porque Deus é o Deus que quebra tradições a irmã Michele descobriu que tinha um avan que saia todos os dias de manhã para Guaxupé ela falou assim olha dá para mim fazer uma faculdade eu posso ir eu falei vai aí ela foi e começou a fazer a primeira faculdade aleluia porque Deus é o Deus que quebra tradições quem está entendendo a palavra aleluia aí ela cursou a primeira faculdade porque Deus é o Deus que quebra tradições aleluia aí de repente Deus começou a abençoar a gente foi transferido para uma cidade maior ela falou assim olha eu quero fazer letras porque letras vai me ajudar a dar aula aleluia e vou poder até ser uma diretora escolar falei faça a segunda faculdade minha filha porque Deus é o Deus que quebra tradições com 30 anos de idade eu assumi o primeiro campo ela estava com 28 anos de idade glória a Deus a região era perto de Presidente Prudente São Paulo aí ela falou olha aqui está pertinho de Presidente Prudente eu quero fazer a terceira faculdade porque eu quero fazer psicologia para ajudar nas clínicas pastorais eu falei faça a terceira faculdade minha filha porque Deus é o Deus que quebra tradições quem está entendendo este testemunho Deus trouxe alguém aqui para te dizer não se preocupe com o teu amanhã preocupe em ser obediente porque Deus vai remover esta pedra Deus é o Deus que vai te dar graça Deus vai quebrar tradições não parou por aí nosso primogênito nasce foi crescendo quando começou a entender que era gente já começou a falar eu quero ser doutor eu falei papai não tem condição mas ele serve um Deus que quebra tradições o menino vem crescendo na adolescência só lia livros sobre medicina eu falava olha vai pedindo para o papai do céu porque Deus é um Deus que quebra tradições aleluia eu quero louvar para Deus porque ele está no sexto período de medicina estudando aqui em passos sabe porquê o teu Deus o meu Deus é um Deus que quebra tradições eu sei que tem a grande pedra mas não preocupa com ela aprenda com Jacó olha o poço olha o rebanho porque a pedra Deus vai te ajudar a removê-la se fosse Isaú removendo a pedra não dava mensagem ele é homem do campo treinado selvagem já removeu muitas pedras mas Jacó é doméstico deixa eu pensar que a minha mente é fértil quando ele pôs a mão naquela grande pedra Deus falou agora é comigo aleluia quem está entendendo aleluia agora é comigo a pedra foi removendo foi removendo foi removendo do lugar foi removendo sabe quem está assistindo a cena Raquelzinha gente aleluia ela olha e diz que homem é este que varão é este aleluia ah cadê os solteiros aqui digam amém cadê os solteiros ah tem meia dúzia aí irmãos o que vai fazer Raquel ficar encantada contigo não é você dormir até meio dia o que vai fazer Raquel encantar contigo é quando você remover a pedra aleluia quando ele remove a pedra ela se aproxima dele olha o texto de onde você é e para onde você está indo eu estou indo para a casa de um tio meu que mora que mora aqui na região qual o nome dele é Labão é meu pai aleluia é meu pai vamos para casa quando chega Labão ela chega com o rebanho Labão diz o que aconteceu você chega aqui só no final do dia e agora o sol está alto ainda deu água de beber para o gado Raquelzinha dei está com a barriguinha cheia o gado o que aconteceu é esse moço ele é removedor de pedra ele tirou a pedra do poço e deu de beber para todo o rebanho ah então ele é trabalhador é então vai trabalhar para mim quem anda no caminho da obediência as portas se abrem quem está entendendo quem está entendendo aleluia eu estou entendendo a palavra quem anda no caminho da obediência as portas vai se abrindo vai se abrindo vai se abrindo quem está entendendo quem está entendendo vai se abrindo vai se abrindo aí o Jacó olha e diz assim eu quero que você trabalha comigo pois não mas a gente tem que combinar o salário combinamos porque quem anda no caminho da obediência a preocupação dele não é salário é estar no caminho da obediência aliás eu tenho algo que eu e a minha esposa carregamos desde quando assumimos o primeiro campo que o obreiro que vem exigir salário a gente sai fora arruma um um negocinho para você fazer um um comércio para você tocar porque quem anda no caminho da obediência não preocupa com salário porque a tua benção não está no salário a tua benção está no caminho que você segue o teu negócio não é salário o teu negócio está no centro da vontade do teu Deus quem está entendendo aí ele diz pode fazer o salário que o senhor quiser aí aí ele falou assim então a partir de hoje o gado que nascer malhado é teu combinado? primeiro salário como que é? assina aqui o gado que nascer irmãos eu sou ensinador eu tenho que pesquisar eu estou fazendo uma biografia de Labão e esse homem é terrível eu conhecendo um pouquinho só de Labão o gado era Nelore só meia dúzia entendeu não, eu vou falar de novo eu conhecendo um pouquinho de Labão o gado era tudo branquinho aí ele falou se nascer malhado é teu quem está entendendo? aí Deus olhou para a genética animal e de genética animal eu vou ter que mudar o corino de um gado aí aleluia o que o senhor quer que faz? eu quero que a partir de agora só nasce malhado aleluia malhado 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 tem alguém no caminho da obediência e eu tenho que fazer alguma coisa por ele aleluia quem está entendendo? nove meses depois malhado 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 porque quem anda no caminho da obediência Deus vai dar um jeito de te prosperar 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 uh de repente só nasce malhado aí o irmão falou que ele era VA que era mesmo aí quando ele viu que só nascia malhado ele falou eu vou mudar o teu salário pode mudar de novo de novo você não vai reclamar eu não meu negócio não é quanto que eu ganho é quem eu obedeço humm o camarada pode ganhar o mundo inteiro se não tiver na obediência vai ser um saco furado o seu ordenado agora eu conheço gente que ganha salário mínimo mas é fiel em tudo e é próspero conhece alguém aqui assim? aí ele diz a partir de agora é o seguinte a partir de agora só rajado mas o que é rajado? é cor indefinida é o salpicado piorou aí Deus entra no corinho não é ele que é isso? é uma cor indefinida? rajado e salpicado? é então é o seguinte que cor é essa? aí Deus entra na ação na genética animal e diz eu quero que vocês o corinho agora não dê estampa na cor mas que cor é essa? finge que pinta e não pinta quem está entendendo? aleluia tem que ser do jeito que ele quer eu faço para abençoar o meu obediente eu mudo as coisas aqui porque ele criou todas as coisas ele sabe de todas as coisas aí de repente nove meses depois rajado 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 Labão Labão olhava e dizia o que está acontecendo? é a mão do Deus Todo-Poderoso abençoando um obediente é a mão do Todo-Poderoso aí ele diz assim eu quero mudar o salário de novo mas de novo é o texto diz que ele mudou dez vezes o salário de Jacó quantas vezes? dez vezes aí a última vez eu vou ter que mostrar para vocês ele falou a partir de agora só os que nascer listrado o gado tem que nascer listrado? não só tem uma espécie animal que é listrada eu vou pregar para os obreiros agora Labão quer que dá zebra no teu ministério mas quem te chamou foi Deus não vai dar zebra porque Deus que foi o que criou a zebra Deus criou o gado Deus criou o zoológico inteiro ele manda no céu manda na terra manda debaixo da terra ele manda no ar ele manda em todas as coisas quando ele quer que tem peixe nasce peixe quando ele quer que some o peixe ele encosta o peixe num canto porque ele é dono de todas as coisas a partir de agora só listrado mas na genética animal só tem uma raça é zebra aí Deus entrou de novo no reino animal e na genética animal e disse assim a partir de agora todo gado listrado mas essa cor aí já tem definição muda agora todos vão ter que nascer listrado aí de repente nove meses depois um listradinho nasce alguém dizia é zebra chega mais perto para vocês verem chegava e dizia é gado é zebra é gado é zebra não é gado é zebra o inimigo está o inimigo está doidinho para ter zebra naquilo que Deus colocou para te abençoar mas quando chega perto vai ver que Deus manda em todas as coisas aleluia quem está entendendo Deus abençoa Jacó o nome do Senhor é glorificado ele tem servos e servas todos conhecem a história Deus dá filhos para ele ele é pai de Rubem ele é pai de Simeão Naftali Zebulon Dan Azé ele é pai de José ele é pai de Benjamin ele é pai de Judá ele é pai de Levi ele é pai de Isaac este é o Deus de Jacó o abençoa quem entendeu até aqui diga o amém vamos colocar a cereja no bolo e começar a encerrar porque eu prefiro matar o povo tem um obreiro que mata o povo afogado do que deixar com sede eu prefiro deixar o povo com sede do que matar afogado aleluia 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 Rebeca olhou para Jacó e disse eu quero que você vai para a casa do meu irmão Labão e passa lá quantos dias alguns dias faz 20 anos que Jacó está na casa de Labão ele consegue andar no caminho da obediência quantos dias? 20 anos o glória a Deus agora vai até dar uma diminuída mas é proposital mas é proposital a pergunta que não quer calar quantos dias você consegue ficar no caminho da obediência? é muito sério isso aleluia aleluia eu conheço grupo de jovens que consegue andar no caminho da obediência quando chega a camiseta do congresso só na semana do congresso eu conheço gente que resolve jejuar só na semana da ceia resolve andar no caminho da obediência só na semana da ceia eu conheço o obreiro que deu o dismo 6 meses já que é o retorno aí eu comecei a dizimar Deus não fez nada ainda quantos dias você consegue ficar no caminho da obediência? Jacó passou por 20 anos quantos dias? pergunta para o irmão aí pergunta para o companheiro para a companheira e aí quantos dias você acha que consegue ficar no caminho da obediência? Deus que morre tem um teclado aí um teclado quantos dias? Saúl não conseguiu ficar sete dias se Saúl esperasse o profeta chegar não tinha perdido o reinado quantos dias nós conseguimos ficar no caminho da obediência? quantos dias você consegue trilhar no caminho da obediência? obra de Deus é sério vida com Deus é séria não adianta você ficar um dia crente todo dia descrente Deus esta noite está requerendo uma fidelidade de cada irmão de cada irmã o caminho da obediência com Deus o interessante não é como começa com Deus o interessante é como se termina o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta ao jovem obreiro Timóteo capítulo 4 versículo de número 6 a seguir dizendo eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo mas tem uma eu combati um bom combate acabei a minha carreira e sobrou saldo positivo eu guardei a fé e desde agora a coroa da justiça está guardada mas não é só para mim é para todos quanto amarem a sua vinda cadê os que estão no caminho da obediência cadê os que estão no caminho da obediência aleluia aleluia 20 anos se passaram Jacó diz agora eu vou encontrar com meu irmão há 20 anos atrás o irmão dele queria fazer o que com ele matar aí ele divide o grupo em 3 a mudança dele ele fez em 3 3 dias 3 caminhão ele tem gado ele tem camelos ele tem servos e servas ele tem filhos ele tem muita gente que trabalha com ele aí o primeiro grupo eu fico imaginando o primeiro grupo vamos pensar Isaú vem de encontro e diz de quem que é esse gado de quem que é esses cabelos aí eles dizem é do nosso patrão mas qual o nome dele é Jacó ele encontra com o segundo grupo ele olha aqueles varões formosos qual o teu nome o meu o meu é Judá e o teu Simeão o meu é Dan Azé Naftali Zebulon o meu é Rubem o meu é Levi aleluia qual o teu nome o meu é José quem são vocês somos filhos de papai Jacó você não vai precisar justificar nada para Isaú Deus é o teu justificador eu vou falar de novo ah, estou arrepiado aleluia você não vai precisar justificar nada para Isaú não, agora eu vou acertar a conta com ele agora eu vou mandar um atizante não, não, não Deus é o teu justificador Deus vai justificar quem é você Jacó quem está entendendo a palavra você não vai pagar com a mesma medida você não vai bater de frente o teu Deus é contigo Jacó eu estou sentindo um prisma de Deus aqui eu estou sentindo aqui que o céu está tão baixo aqui que está à altura de uma mão levantada aleluia quem está entendendo quem está entendendo você não vai precisar bater de frente você não vai precisar dizer eu vou justificar ele falou mal de mim não precisa você é servo de Deus Deus te justifica a Bíblia diz que quando ele encontra com Isaú o Jacó há 20 anos atrás foi embora de casa porque o irmão dele queria fazer o que matar quando ele vê o irmão dele de frente o Breson parar de pregar mal de Jacó aleluia eu preguei muito mal de Jacó a vida inteira eu começo a pedir perdão ele se inclina sete vezes diante do seu irmão sete vezes sete vezes quando o irmão vê ele e diz quem sabe ele estava dizendo eu tenho que andar armado há 20 anos atrás eu queria matar ele expulsei ele de casa eu preciso ficar na tocaia quando ele vê ele se inclinando ele diz não ele está mudado a Bíblia diz que Isaú corre lança no pescoço do seu irmão dá um beijo o Jacó olha e quem sabe se fosse os dias de hoje você não vai fazer nada seu pamonha você não vai resolver esse problema você vai deixar barato o Jacó olha e diz meu irmão que bom te ver eu trouxe um presente para te dar aleluia porque quem anda no caminho da obediência Deus muda corações Deus muda corações quem está entendendo a palavra Deus vai mudar corações quem crê que Deus está mudando corações com a permissão do nosso pastor fica sobre os pés glória quando ele olha para o irmão dele em vez dele mandar uma metralhadora não ele está vindo do caminho da quem anda no caminho da obediência não se abaixa não paga com a mesma moeda ele olha e diz eu estou vendo o teu rosto meu irmão como o rosto de um anjo você não vai me matar você não vai pagar o que eu fiz contigo não eu estou vendo o teu rosto como o rosto de um anjo como é que você está vendo o rosto do teu irmão eu vou fazer eu vou fazer a pergunta mais uma vez como é que você está enxergando o rosto do teu irmão obreiro como é que você está enxergando o rosto do companheiro que trabalha contigo aleluia Deus está falando com alguém há uma presença do Espírito Santo de Deus aqui quem anda no caminho da obediência tem coração mudado Deus está mudando corações hoje aqui quem está entendendo quem está entendendo aleluia eu estou sentindo algo de fazer aqui pastor Neemias eu quero fazer com a permissão do senhor aleluia eu estou sentindo uma graça aqui obreiros quem pode ficar do lado do companheiro igual eu estou aqui do lado do pastor aleluia e olhar bem para o rosto dele e dizer eu estou vendo o teu rosto como o rosto de um anjo aleluia quem tem coragem de fazer isso aqui no altar começa aqui no altar eu estou vendo o teu rosto como o rosto de um anjo aleluia aleluia isso isso aleluia aleluia o caminho da obediência vai revelar quem é você diga isso aí na nave diga isso aí aleluia vai falando isso o Espírito Santo de Deus está aqui confrontando vidas eu estou sentindo algo do céu aqui nesta casa há uma presença de Deus dentro deste ambiente você não pediu para ouvir a voz de Deus ouça a voz de Deus você não precisa do melhor advogado você não precisa fazer uma ligação nem mandar um áudio aleluia esculachando com aquela pessoa você tem o temor de Deus Deus te escolheu você está no caminho da obediência Deus está te dando um coração perdoador só quem está entendendo só quem está entendendo só quem está entendendo aleluia depois deste episódio uh 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 obrigado Aperte a mão do companheiro que está do teu lado e diga assim, a partir de hoje eu quero ser um jacó no caminho da obediência. Porque eu quero ter o meu nome mudado e o meu nome só vai ser mudado quando eu abraçar o meu irmão, quando eu perdoar o meu irmão, quando eu fizer as pazes com o meu irmão. Se você crê nisso, dê um abraço nele ou nela aí que o Espírito Santo... Glória a Jesus! Você quer divulgar o seu evento, sua igreja com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí, em Pentecostes 2023, no Ministério Acolheita Internacional. Com o tema, não deixe a chama se apagar, levante-se e prepare-se, o Noivo Vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora, agiaproduções.com e vem ser águia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma